bom, finalmente eu consegui montar o carburador deu um pouco de trabalho por ser a primeira vez que eu estou mexendo não nesse modelo de carburador mas nesse carburador em particular ele tinha muitas peças faltando muitas coisas adaptadas e eu consegui deixar ele um pouco melhor do que ele estava pelo menos então agora para finalizar aqui eu já montei aqui eu já montei a essa peça aqui que ela vai garantir que se existir muito vácuo no coletor de admissão ele vai atrasar um pouco a fechada da borboleta do primeiro estágio o que que faltou montar aqui faltou montar a cápsula de abertura do segundo estágio então eu deixei de propósito para conseguir mostrar aqui não vai aparecer na filmadora mas aqui existe um gicle bem pequenininho que ele atrasa um pouco o funcionamento da cápsula para que você não tenha um tranco no carro o teste dessa cápsula é o mesmo teste que você faz na cápsula do avanço do distribuidor você chupa o ar e ela vai se recolher aqui o que vai fazer ela voltar é a pressão da mola que vai estar atuando aqui então essa daqui é nova para falar a verdade como eu recebi uma nova eu recebi um monte de peças novas eu nem me preocupei se a velha estava ruim porque eu já ia trocar de qualquer forma então agora para a gente finalizar eu vou montar essa peça aqui já estou com os três parafusinhos aí aqui você pode colocar um trava rosca se você tiver um disponível ou você pode até colocar um pouco de esmalte de unha para garantir que a peça vai ficar bem fixa eu acho que esse não é o parafuso certo bom, tudo bem depois a gente vai trocar eu usei ele na parte do afogador mas só vamos posicionar aqui para ter uma ideia de como é que vai ficar então aqui depois que você tiver posicionado essa peça aqui é só encaixar aqui está bem encaixado então quando você abrir agora andando com o carro o primeiro estágio ao contrário do meu 460 apesar de que alguns modelos do 460 tem esse tipo de acionamento também você abre e você vai liberar o mecanismo do de abertura do segundo se o vácuo no coletor de admissão for suficiente para que isso daí abra tá bom então isso daqui eu vou deixar para depois para a gente não ficar perdendo tempo aqui no vídeo eu vou colocar dois parafusinhos mais curtos aqui porque na verdade os mais curtos daqui eu usei em um outro lugar que eu não precisaria ter usado tá, então falta só uma coisa a mangueirinha a mangueirinha velha da cápsula de avanço ela está toda detonada e não veio uma nova mas eu tenho um monte de peça aqui em casa então eu consigo trocar então se você for fazer a troca dessa mangueirinha dessa cápsula ou mesmo uma limpeza no carburador vale a pena você já trocar já comprar um pouco da mangueira para fazer a troca tá bom essa mangueira aqui ela está bem bem apertada e assim é melhor para evitar qualquer vazamento tá então eu vou medir daqui até aqui tá vou deixar um pouquinho folgado vou deixar um pouquinho folgado vou cortar aqui vou cortar aqui tá então nesse carburador em particular essa mangueira vai aqui assim aqui se no carro no carro tivesse tudo funcionando bem isso daqui também iria ligado no na parte do respiro do cárter tá tampado na hora que eu chegar lá eu vou ver o que eu consigo fazer isso vai ligado no coletor de admissão tá bom aqui eu vou trocar esses parafusinhos entrada de gasolina por aqui essa peça vai dar problema para a gente na hora que a gente for montar lá o afogador eu consegui fazer ele funcionar parcialmente pelo menos eu consigo fazer ele acelerar o carro mas não fechar a borboleta porque está faltando algumas peças aqui que comprometeram todo todo o serviço então aqui é entrada de ar do do distribuidor o avanço a vácuo do distribuidor tá aqui vem preso o afogador então basicamente o carburador está montado por último eu vou mostrar uma coisa que é uma das dos pontos positivos desse carburador esses são os quatro parafusos que vão fixá-lo no coletor de admissão faltam arruelas aqui que não tinham quando eu desmontei o carburador mas que eu vou providenciar porque eu tenho bastante aí então elas atravessam aqui de fora a fora então não tem como você empenar a base não tem como você parafusar alguma coisa torta porque são os parafusos que seguram atravessam o carburador de fora a fora eles aparecem aqui na parte de cima uma coisa que eu não mostrei no vídeo porque não fez eu prefiro fazer sem a filmagem para a gente ganhar tempo esse parafuso aqui e esse parafuso aqui eles atravessam tudo por aqui para segurar o carburador montado numa peça só mas eles não fazem força então quando você for montar esses dois parafusos você só encosta eles quando você colocar esses aqui e fizer um aperto gradativo em cruz são esses parafusos que vão dar pressão na tua tampa no teu conjunto para que fique tudo no lugar por último mas não menos importante olha onde ficou escondidinho o parafuso da mistura atrás da haste de acionamento da bomba de aceleração eu acredito que isso daqui não foi à toa isso daqui foi proposital para como era um carburador projetado e usado numa época em que a emissão de poluentes já era um pouco mais restritiva em relação a um período anterior tudo que pudesse ser colocado aqui para dificultar a pessoa que não conhece ou o mecânico que não sabe muito bem o que está fazendo de não acessar esse parafuso facilmente foi feito então acredito que isso daqui não está aqui porque aconteceu de estar aqui com o parafuso escondido eu acho que isso daqui ainda tem uma função maior de dificultar tá bom? então eu espero que eu tenha esclarecido alguma coisa desse carburador que eu sei que tem muita gente que usa ainda espero que o vídeo tenha sido útil se você tem alguma dúvida que eu passei por cima aqui nessa limpeza ou alguma coisa assim eu tenho certeza que eu detalho ela melhor nos meus outros vídeos do 460 e no do carburador do Fusca mas se vocês tiverem alguma dúvida podem se sentir à vontade para perguntar mais uma vez obrigado por assistirem os meus vídeos e até o próximo